Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Pessoal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui com o tema ganhar dinheiro com o aplicativo ou ganhar dinheiro na internet que é as minhas estratégias aí, tá ok? Hoje eu estou trazendo um vídeo que vai falar sobre o aplicativo Pinion. Então, tanto pode ser usado no smartphone ou no iPhone como no PC. Mas antes de mais nada pessoal, se inscreve no canal, dá um like lá, ativa o sininho, ajuda eu a estar mantendo aí o canal com outros vídeos aí de interesse de quem precisa ganhar dinheiro aí sem pagar nada para ninguém, que esse é o mais interessante. Ok pessoal? Então não se esqueça não, eu vou colocar mais uns 100 vídeos aí com esses temas aí que eu conheço e estou pesquisando com essas pessoas que trabalham com isso daí, ganha dinheiro. Vamos lá então pessoal? Então aqui ó, Pinion, estou na página do Pinion, você vem aqui, você pesquisa sobre o tema, põe Pinion, P-I-N-I-O-N, põe para pesquisar, achou e te leva para a página. Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas, referente ao produto. Mas basicamente o que é o Pinion? São empresas que colocam aqui, aqui não é aqui que você vai se inscrever, tá? Aqui a empresa, ela coloca aqui ó, quero contratar que façam pesquisa sobre determinado produto. Ela coloca ali, aqui, se cadastra e o Pinion, que é um aplicativo, vai colocar isso à disposição de quem baixar ele via Google Play e você ganha em centavos, vai centavos reais, né? Se essas moedas que ninguém conhece aí, que ninguém sabe do que vai pagar, você vai ganhar em dinheiro. E são pesquisas rápidas, você ganha dinheiro se divertindo em shopping, mercado, ou indo numa farmácia, ou na praia, num hotel, você está ali e está ganhando dinheiro participando dessas pesquisas, falando sobre o assunto. Você tira foto de determinadas coisas e manda via o aplicativo mesmo o que você está pesquisando quando necessário. Qual o requisito para usar o Pinion? Tem que ser o cadastro é gratuito, você não paga nada, isso é o mais importante, ganhar dinheiro sem pagar nada. Tem que ter uma conta de e-mail para ativar, eu ativo direto com o Gmail quando preciso, todas as minhas contas, ou através do Facebook. E ser maior de 18 anos, tá? Não adianta querer abrir várias contas que vai te bloquear, tá? Tem que ter uma conta bancária, para poder ser feito o pagamento ou transferência, ou possuir uma conta do PayPal. Eu já fiz um vídeo sobre o PayPal, como ganhar dinheiro indicando o PayPal, tá? Sendo afiliado. Tem que possuir um smartphone ou iPhone, tá? Tem que ter conectividade com a internet, né? Caramba! Para poder estar operando e possuir um cadastro prévio no sistema, né? Apenas uma conta, tá ok? Tá dizendo aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com eles aqui no Help do Pinion. Como você, aqui é o mais importante, como você vai sacar o seu dinheiro? Se você quiser sacar o dinheiro, você tem que ter de 30 reais para mais, aí você consegue sacar. Se for fazer transferência, pelo menos 20 reais na conta. Não é possível sacar com outro tipo de aplicativo, tá? Tem que ser só através do PayPal. Quais são os tipos de missões? Missões, o que que é? O que você vai fazer com o aplicativo? Você tá lá, você vai responder perguntas sobre marcas, produtos e serviços diretamente no celular ou computador, tá? Computador, você não vai olhar lá para a rua, mas você consegue com o celular estar fazendo isso dentro dos mercados, shoppings, farmácia, inúmeros tipos de atividades. Ou tá monitorando determinado produto. Como é que é isso? Você vê um produto à venda em determinado ponto e você compartilha as informações sobre preços, comunicação e a concorrência que tá havendo entre esse produto e o outro ali em volta. Aí que você vai tirar foto e tal e vai colocar isso, compartilhar essas informações. O cliente oculto, você vai estar fazendo pesquisa sem o pessoal saber que você tá trabalhando com o aplicativo. Você vai estar trabalhando como se fosse um atendimento, entendeu? Aí tá conversando com a pessoa e tal, mas tá trabalhando como um cliente oculto, fazendo pesquisa dentro do sistema do comércio lá. Qualquer dúvida, eu já falei. Você entra aqui em contato, né? Pra baixar ele é muito fácil. Vem aqui no App Store ou no Google Play, vai baixar ele lá no Play Store, né? E aqui ele vai trazer todas aquelas informações que eu tava falando pra você. Tá tudo aqui descrito. Tá ok? Aqui vai dizer tudo aquilo que eu falei lá agora há pouco. Ó, a data 9 de março. E... E aqui, ó, vai estar falando a mesma coisa que eu falei lá pra vocês, tá vendo? Sobre o cadastro e o CPF. Tá? É um aplicativo leve, tá, pessoal? O que o pessoal tá falando aqui, ó. É um aplicativo leve. Muito bom. Todos estão respondendo isso aqui. Pode ver que a resposta é agora. É atual isso aí, hein? Né? Entendeu? Então... Muito legal. Muito fácil de operar. E ganhar dinheiro sem pagar nada. Esse é o mais importante, né, pessoal? Então... Mãos à obra. E antes de mais nada, de novo, pessoal. Se esquece de se inscrever no canal, dar um like lá e... E ativar o sininho que eu vou estar postando mais de 100 vídeos com o tema Ganhar dinheiro com o aplicativo ou ganhar dinheiro online. Hoje em dia... É o que tá pegando, porque... Financiaramente o Brasil tá mal das pernas. E muitas pessoas estão com dificuldade. Então, por que não utilizar o seu smartphone... O seu iPhone pra ganhar dinheiro enquanto você... Tá aí parado ou... Ou não fazendo nada, vendo nada no... No celular, né? Então, vamos ganhar dinheiro com ele. Ok, pessoal? Então... É isso daí. Fica a dica. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.